Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Nesses tempos aí eu contei pra vocês o significado e a origem do nome de algumas marcas famosas. Depois dá uma conferida lá porque o vídeo ficou bem legal, tá no card aqui em cima. Tanto que cês pediram muito e lá vou eu de novo com o significado de outras marcas. Então, vambora! Já vou começar com uma coisa chique, daquelas que é uma vez na vida, outra na morte. Mas que é bão demais da conta, né? O tal do Hagen-Daz. Chega ao Brasil, o sorvete mais desejado do mundo. Quando a gente olha o negócio escrito com dois A, um tremo e depois um Z junto com um S, fica parecendo uma coisa tipo alemã, alguma coisa assim, né? Mas cê ficaria surpreso ao descobrir que Hagen-Daz não significa absolutamente nada. Vou te explicar com pessoas com os nomes igualmente complicados, tá? Tipo, tinha um carinha que se chamava Helben Matusz. Ele foi um polonês que emigrou para os Estados Unidos quando ele era criança. A família dele começou a fazer picolé de frutas e vender em alguns bairros de Nova York. Eles faziam a mistura e saiam distribuindo os potes usando uma carroça. Toda a família ajudava, mas esse era o negócio do tio do Helben. Aí lá por 1929, o Rubinho, já tava crescido, né? Decidiu fazer seus próprios sorvetes. E ele usava produtos bem bons, né? Mas isso deixava o sorvete dele mais caro do que a média. Aí ele e a esposa resolveram dar uma cartada de mestre, assim, bem marqueteiro mesmo. Eles pensaram que se eles dessem um nome com cara de estrangeiro pro sorvete deles, o povo ia ficar mais interessado e ia justificar aquele preço mais alto. Aí eles pegaram um nome que parecesse dinamarquês, né? Porque a família dele era judia e eles queriam homenagear um país que recebeu os judeus fugidos do Hitler com braços abertos. Foi aí que juntaram duas palavras, o Hagen com o Das. Só que você pode procurar, nenhuma das duas em nenhuma língua tem algum significado. Nem mesmo em dinamarquês. Foi pura trollagem nos americanos e deu certo, né? Porque até hoje a gente paga 500 reais no potinho com 100 gramas de sorvete, achando muito chique. Mas é americano mesmo. E falando em sorvete, vamos falar do mais popular do Brasil, que é a Kibom. Se vocês não vierem já já, não ganham sorvete Kibom. Sorvete Kibom! Kibom! Assim, o nome é meio óbvio, né? Porque é um trocadilho do Kibom, né? Só que acontece que a Kibom só tem esse nome no Brasil. Você sabia disso? Eu tô passada, chocada! A Unilever é uma marca gigante e dona de um monte de coisa, né? Aí nos anos 90, ela criou uma marca chamada Heart Brand, que seria algum tipo como marca coração, que é aquele logo da Kibom que a gente conhece bem. Só que a Heart Brand é usada em cada país com um nome diferente, conforme os interesses da Unilever. Aqui no Brasil, por causa do trocadilho, é Kibom. Na Inglaterra, Irlanda e na Índia, o mesmo sorvete com o mesmo coração chama Walls. Nos Estados Unidos, já é o Good Humor. E nos países que falam espanhol, o nome é Olá! Tudo bem? Como está, Paco? Então a Kibom é o nome da marca só pra gente. E dependendo de onde você estiver, até o nome do sorvete muda. O Magno, que é um dos carro-chefes da Kibom, na Grécia já chama Magic. Aí cada um deve ter um motivo estudado pelo setor de marketing da empresa pra fazer sucesso em cada país que eles estão. Agora, a Malboro é a marca de cigarros mais famosa da Philip Morris. Na verdade, talvez ela seja a mais famosa do mundo, porque o Malboro é o cigarro mais vendido do mundo desde 1972. A história dessa gigante do mercado começou em 1846, quando o inglês Philip Morris abriu uma lojinha de tabaco lá em Londres. E aí depois que ele morreu, a esposa e o irmão dele rebatizaram a loja com o nome dele e se mudaram pra uma rua chamada Great Marlboro Street, uma das mais tradicionais de Londres. Daí em 1908, quando já estavam maiores, eles registraram a marca Malboro nos Estados Unidos, em homenagem àquela rua que os dois tinham aberto a loja e que as coisas tinham decolado. Só que apesar disso, o primeiro Masto de Malboro foi vendido só em 1924, então mesmo sem ter um produto, eles já trataram de garantir uma homenagem. E olha só que curioso, o Malboro era vendido no início pra mulheres, porque tinha um gosto mais suave e tinha o filtro. Tudo isso era visto como uma característica de cigarro feminino, sabe? E o filtro vermelho ainda era feito pra evitar que todo mundo visse as marcas de batom. Você sabia disso? Só que, depois da segunda guerra, quando a medicina começou a ligar os riscos de câncer no pulmão com o tabagismo, o Philip Morris começou a reposicionar o Malboro pra ser vendido pro público masculino. Já que ele era mais suave e tinha o filtro, ele dava a impressão de ser um pouco menos prejudicial. E nas décadas seguintes, a venda dele foi só aumentando cada vez mais. E o cigarro, com o nome de Rua da Loja, virou o carro-chefe da empresa até hoje. Mas seria bom você repensar aí e talvez parar de fumar se você fuma, tá? Porque não faz bem, não. Eu fumo há 30 anos. E não tô viciado. O Cássio Preto com a luzinha laranja é um clássico dos anos 90 que tá vivo até hoje. Mas a marca de relógio mais famosa do mundo é o Rolex. E ela tem seus méritos, porque o fundador Hans Wildhoff praticamente melhorou todo o funcionamento dos relógios, a ponto de ser possível carregar eles no braço e não só no bolso, como acontecia nessa época. Mas e esse nome? Você tem alguma ideia de onde ele vem? Parece que o fundador ficou dias e mais dias recombinando as letras do alfabeto porque ele queria encontrar o nome curto que desse pra ser pronunciado em qualquer língua do mundo. Mas ele não conseguiu encontrar um que parecesse bom, sabe? Aí ele dormiu em uma carruagem durante uma viagem dentro de Londres e sonhou com um gênio sussurrando Rolex no ouvido dele. Ele achou perfeito. Era perfeito porque era um nome curto, dava pra colocar no visor dos relógios sem poluir o aparelho lá e era simétrico e fácil de pronunciar. Tudo isso lá em 1905. O que será que eles ofereceram pra ele dentro dessa carruagem pra homem ver um gênio e falar Rolex? Que viagem é essa, véi? Mas se você não quer um gênio aparecendo pra falar Rolex na sua orelha também, se eu fosse você, eu inscrevia no canal e deixava um like. Sabe por que você tem que deixar o like? Porque aí o YouTube vai ver que você gostou muito do vídeo e ele vai trazer ele mais pra pertinho de você. Você vai poder ver mais e você me ajuda também, que é muito bom. Combinado? Então faça parte dessa grande família Nerd Show, seja mais um pãozinho de queijo nessa fornada. Ah, e me segue no Instagram, tá? Tem muita nostalgia por lá, arroba Canal Nerd Show. Agora em 1965, os treinadores do time de futebol americano da Universidade da Flórida pediram pra uma equipe de cientistas da faculdade criar uma bebida pra ajudar os atletas a repor um pouco dos fluidos que eles gastam durante os treinos e os jogos. Esses alunos se uniram e saíram de lá com uma bebida batizada de Gatorade, em homenagem ao time que se chama The Gators, que é tipo os crocodilos, os jacarés, assim, mas ninguém curtiu muito não. Teve gente que até passou mal depois de beber essa primeira versão lá do Gatorade. Mas eles continuaram bebendo durante os treinos e consideraram que a bebida tinha ajudado no desempenho dos dias seguintes. Os cientistas tinham feito uma bebida com vários nutrientes que eram absorvidos com velocidade pelo corpo. E em 1967, o time venceu uma partida importante e o isotônico ficou famoso entre os atletas e depois foi parar no mercado e tá aí até hoje o pessoal que às vezes fica enjoado e precisa beber um Gatorade. Agora, todo mundo que usou a internet discada deve lembrar do InBest, com certeza, né? O discador roxinho do Yahoo! Numa época onde tudo era mato, o Yahoo! era um dos maiores portais do mundo. Tinha de tudo lá e depois eles criaram o e-mail do Yahoo! Aí o Yahoo! Respostas nasceu e já morreu, né? Foi cancelado. Só que ninguém pensou ou ninguém nunca soube o que significa o nome Yahoo! Primeiro, vamos lembrar que ele foi um guia de buscas fundado em 1994 por dois alunos de Stanford, aquela faculdade checa dos Estados Unidos. E pelo que tudo indica, Yahoo! é a sigla de Yet Another Hierarchical Officials Oracle, que é um nome que eu não sei falar, mas tá escrito aqui embaixo pra você deleitar o seu cérebro. Que seria alguma coisa do tipo, mais um oráculo oficioso e hierárquico. Nossa senhora, até em português é difícil de falar. Quê? Agora, o que isso significa de verdade, eu não vou te saber te falar não, vou ficar te devendo aí, porque foi meio inventado, né? Mas tudo bem, porque segundo o Jerry Young e o David Philo, que criaram esse negócio todo, eles disseram que o principal motivo deles terem escolhido Yahoo! é porque era uma gíria regional da Louisiana, usada lá nos anos 80 e 90 pra falar que alguém era meio caipira, meio rude, sabe? Um termo usado no livro As Viagens de Gulliver, lá em 1726. Nossa senhora, mas nerd, isso é cultura demais! Yahoo! 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 A Coreia tá com grandes chances de dominar o mundo, né? Primeiro veio o K-pop, depois veio o Parasita no Oscar, a Samsung é líder de mercado agora, e todo mundo só fala do tal do Round 6, né? Do jogo da Lula e tudo mais. No mundo dos automóveis, uma das marcas mais famosas do país é a Hyundai. Ela foi fundada como empresa independente em 1967 e veio pro Brasil nos anos 2010. O HB20 é um dos modelos mais populares da Hyundai por aqui, e como ela é sul-coreana, o significado do nome tá lá no coreano. Hyundai significa alguma coisa como tipo modernidade, sabe? Ou tipo tempos modernos, pra indicar que a empresa é inovadora. O novo HB20, por exemplo, tem uma tecnologia de identificar as faixas da rua e emitir um som se ele sentir que você tá saindo, tá dormindo, tá fazendo alguma coisa errada. E a mesma coisa caso você esteja se aproximando demais do carro da frente, né? Um negócio assim, um super high-tech. Inclusive, não é patrocinadão, mas Hyundai paga nóis. O logo tem um H meio inclinado, como se ele estivesse em movimento, além de parecer duas pessoas apertando as mãos uma da outra. Como se tivesse, assim, negócios fechados, vamos fazer isso aqui, sim. Pra mostrar o compromisso que a empresa tem com o cliente. E é que nem o compromisso que eu tenho com você aqui no Nerd Show. Que lindo, cara! Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E, ó, se você gostou, é combinado. Deixa o like aqui e ajuda nóis, tá? E tem um monte de vídeo pra você assistir aqui. Eu sempre falo isso pra você. Você não assiste os outros vídeos. Vai maratonar o Nerd Show. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho. Quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!